92% dos selecionados para o Mais Médico deste ano tem registro profissional brasileiro. O Nordeste e o Centro-Oeste foram as regiões que mais receberam os profissionais. Das 4.146 vagas abertas neste ano pelo programa Mais Médicos, mais de 90% delas já foram preenchidas por médicos com registro profissional brasileiro. Segundo uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde, o grande interesse dos profissionais em fazer parte do programa está relacionado à satisfação dos que já trabalham no Mais Médicos. Os próprios médicos brasileiros que estão atuando no Mais Médicos, segundo uma pesquisa da UFMG, recomendam fortemente aos seus colegas, avaliam muito positivamente, entendem que foram muito beneficiados, se sentiram muito bem acolhidos e que estão tendo uma supervisão muito qualificada. É o caso de Tatiana Fernandes. Há um mês, desde que ela começou a trabalhar pelo programa Mais Médicos, a rotina dela é essa. Chega sorrindo no posto de saúde de Valparaíso, cidade do entorno do Distrito Federal. Ela conta que a satisfação profissional passa pelo fato de que trabalhar no programa está ajudando ela a escolher o rumo que deseja para a carreira. Dos programas que eu mais gosto de fazer é o pré-natal e o CD, que é o Acompanhamento de Crianças em Desenvolvimento, e já estou a uma tendência a fazer ginecologia obstetrícia, que é uma coisa que eu gosto muito, principalmente da área da obstetrícia. Satisfação que reflete no atendimento. Fui atendida bem e ficou até mais fácil para mim levar meus filhos, porque antigamente tinha que ir para Santa Maria, e agora tem o mais próximo, que é o Céu Azul. Lá tem logo dois médicos, às vezes. O Nordeste foi a região que mais atraiu profissionais. Ocupou 96% das vagas oferecidas, seguido pela região Sudeste, 95%, e Centro-Oeste, que ocupou 93% das vagas. A partir desta sexta-feira, começa uma nova etapa de inscrições para o programa. As 286 vagas que ainda não foram ocupadas serão oferecidas para médicos brasileiros, que se formaram no exterior. A expectativa do Ministério da Saúde é que praticamente todas essas vagas sejam ocupadas já nessa etapa, que termina no dia 20 desse mês. Tudo indica que nós não chegaremos à última etapa de provimento em que os médicos cubanos participam através da organização pan-americana. Ou seja, que médicos brasileiros, médicos brasileiros formados no exterior, e talvez, se for ainda necessário, médicos intercambistas individuais, argentinos, uruguaios, portugueses, espanhóis, etc., darão conta de preencher todas as vagas abertas nessa etapa. A presidenta Dilma Rousseff explica que a grande adesão ao programa está garantindo que cada vez mais brasileiros tenham acesso à saúde básica em todo o país. E a boa notícia é que muitos brasileiros médicos aderiram agora ao programa. Então, nós vamos ser capazes de atender não 50 milhões, mas 70 milhões até o final de 2018.